Essa partezinha aqui da galinha eu preenchi com vermelho escarlate, vim aí com um pouquinho do rosa escuro, pode ser o pink, depois eu vim com o branco por cima do rosa e dei um ponto de luz aí. Vou vim com a cor vinho e vou fazer a sombra, então aí vocês estão vendo, tá vendo? Agora para pintar aqui em cima a crista dela, eu vou usar as mesmas tonalidades que eu fiz aqui nessa parte do papinho. Vou preencher com vermelho escarlate, você pode usar a cor de vermelho que você quiser, contanto que seja vermelho, pode ser o vermelho tomate, vermelho vivo, tem várias cores de... tonalidade do vermelho, né? Aí vou preencher todinho com o vermelho escarlate, depois eu venho nos lugares onde eu quero o ponto de luz, primeiro passo o rosa escuro e depois eu vou vir com o branco e vou dar a luz. E com a cor vinho eu vou dar a sombra, fazer a sombra, isso ainda é molhado, depois de ser que eu volto e retoco tudo novamente. Vocês estão vendo aí que eu estou preenchendo toda a pintura e depois eu vou voltar retocando e mostro para vocês. Estou fazendo o vídeo em várias partes, assim, de 10 minutos porque fica melhor. Tanto para mim que estou gravando e editando o vídeo, como para vocês que estão aí assistindo, vai ficar muito tempo, só em um vídeo, só uma hora, meia hora, então eu acho que assim fica bem melhor. Aí em cada vídeo eu vou colocando, primeira parte, segunda parte, até finalizar aqui a pintura totalmente. Então eu estou dando o ponto de luz com o branco, aí venho com a cor vinho, como eu falei, você pode usar para fazer a sombra, a tonalidade que você tiver, pode ser o terra queimado, o rústico, também fica legal, a cor berigela também, também dá certo. E aí E aí E agora eu vou pintar o biquinho dela, eu vou pintar aqui esse amarelo, é uma tonalidade que eu fiz, enfim. O biquinho dela eu vou usar aqui esse amarelo, esse aqui é o amarelo que eu fiz, mas aí você pode usar o amarelo bebê, você usa o amarelo que você quiser, o amarelo que seja clarinho, tá? Que é para preencher, então, aí eu vou usar o amarelo, deixa eu ver esse daqui, qual que é? Esse aqui é o amarelo que eu fiz? Esse aqui é o amarelo gemma, mas você pode usar o amarelo ouro também, tá? Ou o cardimo também, aonde vai ficar a sombra. Aí para não preencher tudo e ficar um degradê bem legal, aí eu fiz assim, ó. Coloquei a cor clarinha aqui, aí aqui por baixo vem a cor escura, que é a divisória do biquinho, né? Então, vou colocar a cor gema, ó. E aqui eu venho com esse amarelo mais clarinho. Vou esperar secar e depois eu retoco com o vermelho profundo, com o caramelo, todas essas cores aí dá para fazer a sombra. E isso depois de seco. Tá vendo? Aí volto retocando a luz com o branco. Vou preencher aqui, ó, a patinha dela, da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Não tem segredo nenhum, é só preencher. Aonde vai a luz, eu vou colocar essa tonalidade mais clarinha. Aonde vai a sombra, eu já venho e preencho com essa. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Depois que estiver seco, aí eu vejo o que precisa mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui bem rente. A patinha dela, ele já tinha preenchido com o verde e oliva. Aí com um pincelzinho, ó, bem pequenininho e fininho, ó. Ó, tá vendo? Só não tem a numeração, então não dá pra falar. E eu venho e dou essa... Faço essa sombra, ó. Tá vendo? Aí fica bem legal, tá vendo? Tô usando pouca tinta, não precisa colocar muito. É só bem embaixo mesmo rente com a patinha, com o ovo. Só pra dar um detalhezinho, só pra dar um detalhezinho, que faz toda a diferença na pintura. Então é isso aí. Tchau. 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 Tchau.